Naldinho, o anjinho Pai! Pai, 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 pai! Que foi, Naldinho? Quer me matar de susto, pô? É um ET, pai. Tem um ET aqui em casa. Aonde, Naldinho? Que isso? Lá no quarto de hóspedes, pai. Ele é pequeno, tem a pele toda enrugada e umas orelhas enormes. Não, Naldinho. Aquela lá é sua tia Jurema. Ela veio passar uns dias aqui em casa com a gente, filho. Nossa, pai. Mas ela é muito feia. Não é feia, Naldinho. É que ela tá muito velhinha. Só isso. E como ela tá doente e mora sozinha, ela veio se hospedar aqui em casa uns dias até ficar boa. Mas eu vi quando ela chegou, pai. Ela veio numa nave espacial, cheia de luzes. Não, Naldinho. Aquilo lá era uma ambulância. Mas, pai, eu ouvi ela falando. Ela tem uma voz grossa. Fala igualzinho o ET do filme. Não, Naldinho. Isso é porque ela fumou a vida inteira. Mulher, quando fuma, fica com a voz grossa. Inclusive é por causa do cigarro que ela tá doente. Mas e os dentes, pai? Os dentes dela soltam da gengiva igual o Alien. A gengiva fica pra cima e os dentes pra baixo. Não, filho. Aquilo lá é dentadura. É que a sua tia Jurema não tem mais os dentes. É. Então ela também não sabe voar? É, claro que não, né, Naldinho. Imagina, voar. Sim. Então é melhor se ligar pro resgate, viu? Que a velha acabou de pular pela janela. Oh, meu Deus. Oh, tia Jurema! Tia Jurema!